Bernardo meia dúzia, Ronaldo 5, Bernardo 8, Raíl capitão 10 Macedo vai com a 9, Miller com a 7 e Elivelto com a 11 Tele Santana é o técnico São Paulino O Botafogo de Ricardo Cruz 1, Paulo Roberto 2, André 3, Hugo Deleon 4, Jefferson meia dúzia Carlos Alberto capitão 5, Pingo 8 e Valdeir número 10 Renato Gaúcho tem a 7, Vivinho com a 9, Pequete, camisa 11, técnico Valdir Espinosa Arbitragem, Catarinense, Dalmo, Pozano no apito, Getúlio de Souza é o seu auxiliar 1 E o José Patrício Matos o auxiliar 2 Campeonato Brasileiro 91 pra você Randall Juliano é o seu comentarista A torcida do São Paulo tem umas recordações tristes no que diz respeito aos jogos do Tricolor Com o Botafogo do Rio de Janeiro E espera na tarde de hoje que toma quase que por completo o estádio municipal do Bacaembu Um placar favorável para confirmar sua bela trajetória Confirmar a má apresentação da equipe do Rio de Janeiro E sua classificação tricolor para a final deste Campeonato Brasileiro Aí o goleiro Ricardo Cruz nesse primeiro tempo no gol de entrada do estádio municipal Paulo Machado de Carvalho A sua direita fica o goleiro Zete do São Paulo Bola pra frente Aí vem o Cafu no trabalho ali com o Bernardo Mais atrasando essa bola Agora para o Antônio Carlos Girando para o Leonardo Boa passagem aqui pro Elivelto Colocou na frente Aí partiu o cruzamento Mas já não estava valendo mais nada Valdeir Já fugiu Já fugiu o Piquete Ainda Valdeir por dentro Tentou a tabela Não vai e volta Zete Bola bateu na zaga do São Paulo E sobrou para o seu goleiro Precipitação na devolução São Paulina Vai se fechando o Botafogo Leonardo A chegada aqui na ponta esquerda do Elivelto Tá muito marcado Tá muito marcado Um na bola Outro na cobertura Aí ficou difícil E o Bozzano vai dar o arremesso para o São Paulo Futebol Clube Até o Vivinho vem fazer a marcação Aqui na linha de zagueiros do time carioca Miller Foi para a proteção Tentou sair Colocou mais a frente O árbitro do Bozzano Marcou a falta Marcada a falta em cima Do Miller Na presença do lateral direito O Paulo Roberto O Ricardo Cruz já está comendo Olha só que bom momento para o São Paulo E Leonardo Já avançando quase junto A linha de fundo Todo o time do São Paulo vai a frente Inclusive Ronaldo e Bernardo Já está autorizado É dois lances Cortou a zaga Voltou o Miller Bateu Bateu mal Alguns fatos já são verificáveis Nesta partida Nesses pouco mais de 10 minutos jogados O São Paulo quando precisa de criação no meio de campo Ele traz o Ronaldo para a lateral esquerda E o Leonardo vai jogar no meio para criar Coisa que o Meiro sabe fazer com o Leonardo e E com o Bernardo e Olha lá Vai o São Paulo E o lateral esquerdo de Jefferson Por dentro o ataque do São Paulo e a criando ali com o Raim chegando na pequena área Aí o escanteio confirmado para o São Paulo Terminando coisa que o São Paulo não sabe fazer com o Ronaldo e Bernardo Então vai o Leonardo no meio e fazer o Ronaldo cá para a lateral esquerda Aí a definição tática praticamente do São Paulo O escanteio cobrado para o Elivelto Fechadinho Olha a zaga do Botafogo se confundindo No novo escanteio Contra o Fato a boa dupla que Miller faz com o Elivelto pela esquerda do ataque Mais duas escanteio ao segundo consecutivo do São Paulo Neste 0 a 0 Lá vem ela Olha a defesa do Bruno Quase deu para o Bernardo Quase dava para o Bernardo O São Paulo ainda Vai se Partida cedo Vai fazer o cruzamento Olha o Ronaldo chegando A sobra Agora Ia ser um golaço Bernardo Seria um golaço Bernardo Vem de trás Paulo Roberto Ele tem dificuldade O Elivelto quase atrapalhou Trabalhou com o Vivinho A devolução para o Paulo Vai atravessar Olha como chega perigosamente o Botafogo A velocidade ali do Pingo para dentro da grande área do São Paulo E agora Vivinho Renato Gaúcho sempre de centroavante Ele não cai pela lateral Vivinho É que fica naquele corredor do gramado Paulo Roberto Foi Vivinho com a bola A finta Renato Gaúcho Tentou conduzir Levou no fundo Olha o perigo do Botafogo Caiu Aí a torcida Tira o Saro E o Renato Gaúcho 0 a 0 Botafogo em São Paulo Olha o Doleão Apavorado A frente do lateral esquerdo Do São Paulino Foi no fundo Atravessou Vem o São Paulo Aí ainda vai tentar esperar Essa bola pela direita Levou Conduziu Jefferson Tirou Macedo Contra o chão Macedo Contra o chão E a torcida do São Paulo Queria a marcação do pênalti Capu Vem agora o Macedo A bola passou Bateu Miller E arreendeu Ricardo Cruz Bom arremate do Miller Caiu bem Ricardo Cruz Pro canto Baixo do gol Pra se dar escanteio Outra vez o São Paulo Quase quase lá dentro São 24 minutos Cravados em cima Da pinta do primeiro tempo 0 a 0 Aí o São Paulo Num escanteio Olha o Jair Fez a falta Fez a falta Em cima da defesa Do Botafogo Mário Tilico Fica segurando Essa bola Tentou passar Não deu Felizmente o Cafu Chegou Mário Tilico Por dentro Levou mais a frente Ficou na falta Marcou o Bozano Frontal A grande área Do goleiro Ricardo Cruz Do Botafogo 0 a 0 Aí está Leonardo Está também ali O jogador Bernardo E o Raí É quem toma Velocidade pra bater Bateu bem A bola passa muito perto Mas é a esquerda O Ricardo Cruz Estava na proteção Do ângulo Visado pelo atacante São Paulino Raí É o campeonato brasileiro Que você acompanha Que você acompanha Nas imagens da TV Cultura A melhor do estado Olha que bom passe Fez o Raí Na esquerda Partiu o Elivelton Já fechou ali O espaço O Paulo Roberto E o Elivelton Tentou partir pra pinta Levou o pênalti Eu fiquei com a impressão E ela Apertando a torna O Carlos Aí chegou E colocou essa bola Pra fora Apertado por dois homens Da linha de zaga Do Botafogo Também pelo goleiro Ricardo Cruz E o Bozano Catarinense Dá a bola Para o Botafogo No tiro de volta Vamos quase a 37 minutos Nesse primeiro tempo E o gol Não saiu aqui E o Balexão No placar São Paulo E Botafogo Ronaldão Batendo bola Lá na frente O Tilico Ficou com medo Da entrada ali Do Carlos Alberto A proteção Do Deleon O Tilico Ainda foi Tentou encontrar O Raí Na jogada confusa Ficasse na bola Do André Pra acabar Com toda a confusão Tanto na defesa Do Botafogo Como também No próprio ataque Do São Paulo Com a jogada confusa Onde o São Paulo Levou a melhor Porque o André Acabou cedendo o escanteio Outra vez O São Paulo Vai arriscar O Elivelto Já trocou a ponta Vai pela direita Pra fazer a cobrança Com o mesmo pé esquerdo Tilico em direção Da pequena área Lá vem ela Ronaldo A torcida do São Paulo Faz uma festa Pra festejar Esse gol De Bernardo A 38 minutos No primeiro tempo Com todo o esforço Do Ricardo Cruz No lance Ele pegou a primeira Mas na segunda Já não deu mais E a tentativa Tinha sido também Do Ronaldo Ali dentro Da grande área Do Botafogo Agora São Paulo Mexendo no placar 1 a 0 O gol de Bernardo Torcida Torcida Com a zaga E a torcida do São Paulo Faz um ambiente Muito alegre Aqui no estádio Paulo Machado De Carvalho 1 para o São Paulo Para a proteção Do lado direito Manobrando a bola Bernardo Já deixou a ação Marca Contra o Ricardo Cruz Goleiro do Botafogo Nós vamos a 41 minutos Lá vem ela Olha onde é que está o Ronaldo Olha onde é que está o Ronaldo É só bater atrás Na consciência A torna o Carlos Ajudando Atravessou Vem pela direita Timico Tomou Essa bola do Timico Saiu tudo certo na jogada Ninguém pode reclamar nada Ele clareou Tocou a frente Saiu Da marcação Do lateral esquerdo Do Jefferson Mas quando bateu Bateu errado A esquerda Na rede Pelo lado e fora Outras campeões Essa bola foi para fora E tá bom Mas ainda não havia saído Da linha do grande área E agora Saiu da linha da grande área Para a linha de fundo Foi para a linha de fundo É um lance aí Para a gente conferir Em tese 1 para o São Paulo 0 para o Botafogo Vale discutir Se a bola tem que sair Da grande área Para estar em jogo Ela saiu da grande área Saiu em sentido Ou entrou em jogo Para escanteio É isso aí É uma tese Teoricamente Dá para defender Agora o Vivinho Tenta sair da marcação Do São Paulo Macedo estava ali Para atrapalhar O comandante de ataque Carioca Se confunde E a bola foi Na lateral Para a cobrança São Paulina 1 para o São Paulo 0 para o Botafogo Renato Gaúcho Não achou o jogo Ainda ali Para cima do Ricardo E vem o Botafogo De novo Outra vez Ricardo Agora sim Leonardo foi batido Eu achei que foi falta Do Leonardo Por trás O Bolsonaro Mandou seguir Vem o Macedo Vai o André Fica assustado Tirou na cobertura O Carlos Alberto A resposta do São Paulo Com o Leonardo Até o certinho Vai o Macedo Vai o Macedo Não marcou o seu Bozano Mas que coisa incrível Que coisa incrível Seu Bozano Bem colocado Não deu a falta Em cima do São Paulino O Botafogo Vai para o jogo Outra vez E até Até não consegue Mais segurar A bola O Renato Gaúcho 1 para o São Paulo Nesse primeiro tempo 0 para o Botafogo Aí o Bozano Consultou seu relógio 45 Termina o primeiro tempo No placar do Pacaembu São Paulo Continua na frente 1 a 0 O de Bernardo E vira na frente Nesse primeiro tempo Daqui a pouco tem mais Esporte a cultura Bem gente da cultura Estamos de volta Para o segundo tempo Do Pacaembu Entre São Paulo E Botafogo Paulistas e Cariocas Do Campeonato Brasileiro São Paulo é o mesmo O time do Botafogo Também Bozano está autorizando O reinício do espetáculo Começa de novo São Paulo É o segundo tempo Começando para você No estádio Paulo Machado de Carvalho Lateral direito Cafu Mário Tilico Que entrou no primeiro tempo Miller Sentiu uma indisposição E foi substituído Pelo Mário Tilico São Paulo virou na frente Com o gol de Bernardo Paulo Roberto E Pingo Aí o Leonardo Vem para cima dele A sobra fica do Elivelton Ronaldo Raí Bernardo dava proteção Mais atrás O Leonardo se mandou Mas esqueceu a bola Aí o Carlos Alberto Coordena A situação Para o Botafogo Tirou bem Bernardo Tirou bem Bernardo Vem Macedo Elivelto tenta sair Do lateral Paulo Roberto Não consegue Essa bola voltou Para o Pingo E o Vivinho Fica sempre solto Pela extrema Para descer o Paulo Roberto Para ajudar Carlos Alberto Passo errado Do lateral direito Paulo Roberto Ficou ali com o Leonardo Leonardo já ligou Para o Bernardo Lá na frente O Raí Na categoria Bateu em profundidade O Mário Tilico Vai para cima Ali do lateral Jefferson Ainda Jefferson 1 a 0 Para o São Paulo Bernardo fez de cabeça No primeiro tempo Piquete Vai bem o Vander Na brecha Mas olha só O Ricardo Rocha Aí saiu mal Estava desatento Ali no meio Da linha intermediária O Ronaldo O Botafogo Parte agora Com o seu ponto Esquerda Piquete Antônio Carlos Não queria a falta Mas o Bozano Marcou O Antônio Carlos Achou Que não cometeu A falta Mas o Bozano Diz que não Diz que houve A infração realmente E o Botafogo Espera a chegada Agora do seu Lataral esquerdo Jefferson Para essa cobrança Já está autorizado O Botafoguense 1 a 0 Para o São Paulo O São Paulo Que está agora Com o seu goleiro Zé Tirou de entrada Do Pacaembu Lá vem ela Tirou bem o Ricardo Tirou bem o Ricardo Paulo Roberto O Andei Encontrou o Piquete Pela esquerda Aí de bico O Cafu Tirou O Botafogo Aperta Aí o Ronaldo Ajudou bastante A saída Para o jogo Do ponto esquerda Elivelto Do São Paulo E ele volta Outra vez Conseguiu chegar Ali com o Macedo Todo mundo Querendo experimentar O Mário Tilico Mas a bola Não chega Para o Mário Tilico Não chegou Uma bola Ainda Para o Mário Tilico Na velocidade Bernardo Elivelto Já está na sua Fica olho a olho Ali com o Paulo Roberto Bernardo Leonardo Leonardo se manda Bernardo na proteção Ronaldo encostando Vem o Raí também Para sair da marcação Do jogador inimigo Ele começa de trás Com o Antônio Carlos Cafu Antônio Carlos De novo Aí o Bernardo Com o Moral Para sair da enrolada Toda ali Desse meio de campo Rolou a bola Lá atrás Para o Zete Vai Bernardo Encontrou o Leonardo Lá na frente Macedo Puxou 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 Ricardo Cruz Quase 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 O Macedo Aí o São Paulo Cresce outra vez Da partida Vai se encorpando São Paulo Mais uma falta Com o Botafogo Foi o Pingo Que fez essa infração Na chegada Na manobra Do Ricardo Rocha Lá na frente Do ataque São Paulino 1 a 0 Para o São Paulo Gol de Bernardo No primeiro tempo Aí está o Cafu Raí Mário Telico Mário Telico Está preso no terreno Ali Agora ele arrancou Partiu Macedo por dentro Tentou bater Dois ataques Do São Paulo Chegando atrasados Carlos Alberto Vem agora o Pingo Arranca bem Preparou Percebeu Um goleiro Um pouco Aliantado Experimentou O Mário Telico Estava esperando Na bandeja Aqui no lado direito São Paulo Vai se fechando Agora para impedir A chegada mais perigosa Do Botafogo Mas tem espaço Por aí Tem espaço Por aí O Pingo Aproveita O Pingo Vai embora Ele vai tentar girar Para o Renato Gaúcho Olha o desespero Do Zete Ainda Renato Evitou a saída Levantou Perigosamente Tirando Antônio Carlos Zedano Escanteio No momento delicado Para a defesa Do São Paulo Botafogo Com o Paulo Roberto Botafogo De vez em quando Assusta De vez em quando Assusta Olha o Ricardo A devolução Aí do Central O André Estava bastante Adiantado Em Valdeir Renato Gaúcho Está certo No São Paulo Ele virou De pé esquerdo E não achou a bola Perdeu o pé Aí o São Paulo Vai partir No contra-ataque Com o Mário Tine Mais esperto Do que ele Ficando na cobertura Lá atrás O Piquet Trabalhando com Seu goleiro Ricardo Cruz Botafogo Manobrando com Juninho Vem Carlos Alberto Ronaldo A sua frente Valdeir Olha lá o Ronaldo Outra vez Na bola Sem falta Na bola Ele velta Com O lateral esquerdo Leonardo Quase essa bola Ia sobrando Ali pelo velta Aí o Leonardo Meteu Entre a fim de nada Outra vez Para o ataque Do São Paulo Com o Márcio O Márcio Tive esperando Do outro lado Cruzamento Partiu Não deu Rai Não deu Rai Quase 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 Rai Com o Mário O Jefferson O Jefferson Já está esperando O lançamento Aqui pela esquerda Ele preferiu Mudar a rota Vai com Paulo Roberto O Elivelto Vem atrás dele Para evitar Uma aproximação Mais perigosa Renato Gaúcho Outra combinada São Paulo Roberto Do lado do Cacu chegou, Rosano vai encerrar vai encerrar o jogo, acaba a torcida vibra a torcida vibra São Paulo 1, Botafogo do 1-0, vai a 24 pontos o São Paulo, arrecadação excelente 39.526 mil cruzeiros com 33.552 pagantes no estádio municipal em São Paulo, a cultura mostrou o São Paulo é mais líder do que nunca 24 pontos, 10 vitórias e 11 gols de saldo esporte é cultura e a garantir a classificação entrou em campo visando 2 pontos pela matemática de Tele Santana seriam o suficiente para segurar o time na próxima fase para o Botafogo a história era diferente a equipe sem esperanças no brasileiro buscava uma boa vitória para ficar de bem com a torcida o jogo ainda trazia um duelo à parte entre Tele e Renato Gaúcho desde 86, quando o técnico dispensou o ponto da seleção a relação dos dois se tornou meio tensa 4 jogos de ser contra o São Paulo do Tele Santana, aumenta a sua expectativa? não, de maneira alguma até porque não joga o São Paulo começou dominando primeiro com ataques tímidos depois mais perigoso aos 12 nesse escanteio Antônio Carlos de cabeça e Bernardo no rebote assustaram o Botafogo 22 minutos jogada suspeita sobre Macedo os São Paulinos pediram pênalti o juiz não deu aos 24, depois do cruzamento de Macedo Miller chutou com perigo no cantinho do gol de Ricardo Cruz logo em seguida o atacante saiu do jogo sentindo o estiramento na coxa esquerda Mário Tilico entrou em seu lugar aos 36, Elivelton sofreu falta dentro da área o juiz ignorou o pênalti dois minutos depois saiu o primeiro gol no escanteio Ronaldo de cabeça mandou a bola para o meio da área Bernardo apareceu para marcar 1 a 0 segundo tempo São Paulo voltou dominando já aos 5 minutos Macedo fez bela jogada na hora de concluir chutou fraco a partir dos 15 o time paulista caiu de produção o Botafogo aproveitou a oportunidade aos 23 depois da bobeira da defesa Renato perdeu boa chance de empatar na casa dos 30 minutos aconteceram as únicas boas jogadas são paulinas aos 33 Elivelton chutou cruzado o goleiro rebateu na volta Rai quase alcançou os jogadores de São Paulo saíram de campo acreditando que tem futebol de campeão o São Paulo é um time campeão ele tem sempre futebol de campeão é uma equipe daí é a razão de somar os pontos que tem somado nós estávamos atrás da classificação mas no segundo tempo não foi um bom jogo a saída do Milan no primeiro tempo prejudicou um pouco com este resultado São Paulo se manteve na liderança isolada do campeonato brasileiro agora com 24 pontos para se considerar classificado matematicamente basta apenas conseguir mais um ponto nos dois jogos que ainda faltam o Cruzeiro aqui em São Paulo e o Internacional lá em Porto Alegre eu acho que é um time que está com um brilho de campeão acho que a briga a luta eu acho que isso é muito importante no futebol como a gente está jogando hoje acho que essa força física é muito importante a gente tem aliado isso a um time que sabe tocar que sabe administrar até o resultado como foi esse jogo mas eu acho que o São Paulo está com toda a pinta de campeão Assista agora São Paulo já